Boa tarde, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltina conhecerem nosso trabalho, deixe seu comentário aqui e seja um membro do nosso canal. E o vídeo dessa tarde é um vídeo especial, é um vídeo de uma entrevista, de uma live feita pelo ex-técnico do Vasco, Lisca, que falou toda a situação da sua demissão, porque ele saiu do clube e o motivo que fez principalmente o Lisca sair do Vasco. Ele vai estar explicando nessa live, detalhe por detalhe, os bastidores que realmente fizeram o Lisca sair do Vasco. E entre eles, divergência entre o presidente fake Jorge Salgado e o ex-diretor de futebol Alexandre Passa. E por isso, o Vasco teve essa campanha pífia na Série B de 2021 e fez o Vasco permanecer nessa Série B para o ano de 2022. O Lisca queria modificar algumas coisas e não teve permissão de ambos, tanto do Salgado como do Passa, e que fez o Lisca sair do clube. Veja essa entrevista, essa parte importante dele estar falando da verdadeira situação que passou o Vasco aí, diante desses golpistas que a cada dia vem achincalhando a nossa instituição. E o Lisca foi bastante claro e bastante verdadeiro porque o Vasco se manteve na Série B. Opa, Salgado e agora o ex-VP Alexandre Passa, que já saiu. Veja aí. Muita gente perguntando os times que, por exemplo, o Corinthians te procurou? Não. Quem te procurou? Os jornalistas. Cara, graças a Deus, bastante. Eu não gosto de ficar falando, sabe? Não, fica à vontade. Eu não gosto de dizer assim, ah, fulano, parece que tu é meio mala, né? Os caras perguntaram aqui se tu te arrependi de não ter ido para o Botafogo e ir para o Vasco. Não, mas não foi que aconteceu isso, né? As pessoas acham que eu deixei de ir para o... não fui para o Botafogo para ir para o Vasco. Na verdade, eu conversei com um monte de time quando eu saí do América. Um monte de time me chamou. Estava em alta, né? Estava. Estava um momento bom para caramba. E aí eu não estava com a intenção muito de trabalhar. Eu recebi um, outro, um, pum, quatro, cinco convites. Não, não vou, não vou, não vou. Mas ficou aquilo na minha cabeça. Pô, os caras... Sempre time que eu sempre quis trabalhar, né, cara? Pô, Botafogo, Bahia, um ponto time... Ah, pô. Pô, Lisca. Aí quando o Vasco veio, eu já tinha dito que eu não ia trabalhar. Não foi assim, ah, não vou para o Botafogo para ir para o Vasco. Não, eu já tinha encerrado qualquer... E aí o Vasco veio, o gerente veio aqui em Porto Alegre. O cara pegou um avião, veio aqui, me chamou... Em termos de pandemia, isso é o maior carinho. Cara, vem e me apresentou o projeto, sabe? O cara que eu gostei pra caramba, que é o Alexandre Passos, 31 anos, trabalhou no São Paulo. Vamos fazer um projeto. Eu acreditei e não funcionou, Duda, entende? Mas não teve, assim, eu não fui para um para ir para o outro. Isso não teve. E como é que tu viu esse Vasco nessa finaleira aí, tipo, tu saiu por quê? Vamos só esclarecer a saída do Vasco, rapidinho. Porque eu achei que eu não ia conseguir fazer o trabalho com aquilo que estava dentro do Vasco. Tá. Eu cheguei, é trabalho de emergência, né? Chegou, já tinha não sei quantas rodadas, eu fiz nove jogos em 27 dias. O início foi bom pra caramba, dos quatro primeiros... Eu lembro que tu foi bem. Ganhamos três, entramos, fomos jogando... Entramos, todo mundo disse que o Vasco nunca entrou no G4. O Vasco entrou no G4. Contigo ele entrou. Comigo. Nós fizemos gol contra o Londrina, aos oito do segundo tempo, entramos no G4. Tomamos aos 24. Mas entrou. Ficamos 15 minutos no G4, cara, na verdade. E tomamos gol. Falha. Besta. Falha. Falha. No outro jogo contra o Operário, falha. Falhas individuais. Individuais. No outro jogo contra o Brasil de Pelotas, falha individual. Cara, chegou uma hora que eu falei... Cara, o que eu vou fazer? O treinador, ele precisa dar moral pro jogador. Eu dei, insisti. Mas chegou um momento que eu digo, não vai mais, entende? Agora nós vamos trocar. Agora chegou a hora da minha posicionamento, da minha leitura, do meu diagnóstico. Chamei o presidente, o gerente executivo que era o passo. Fizemos uma reunião na casa do presidente no domingo. E ali coloquei tudo o que eu achava. E eles também colocaram o ponto de vista deles. E nós discordamos. Chegou uma hora que houve a discordância entre eu e o gerente. Mas tudo no alto nível, Duda. Sim. Porque o cara é alto nível. Foi uma briga. Foi uma... Foi uma própria ideia. Divergência profissional. Assim, de caminho a seguir. E até porque o Vasco não tinha muito poder de investimento. No meu contrato estava escrito que eu tinha que trabalhar com o grupo que estava. Ah, no contrato. No contrato, botou isso no meu contrato. Até porque o Vasco já tinha feito o investimento que tinha que ser feito. Então estava tudo bem claro para mim. Só que eu cheguei e disse assim, nós não vamos conseguir. Nós precisamos fazer algumas trocas. E eram trocas radicais. Que eu tinha que ter o respaldo. Peixe grande. É. Ia mexer na frente, ia mexer atrás, ia mexer na defesa, ia mexer bem. E aí eles acharam que não era pertinente, me argumentaram e eu concordei. Com os argumentos dele. Eu posso chutar? Pode. O Leandro Castanto queria tirar. Ela vai falar aí, mas eu não... Era ela. Eu não fiz aí. É. Eu queria dar uma mexida boa, cara. Mas aí eles me argumentaram e eu achei, Duda, que a briga... Não é briga de briga, mas assim... As providências, elas não iam adiantar também, cara. Tu desacreditou. Isso. Tu desacreditou. Desacreditei e aí... E o treinador pode desacreditar, né? Acontece. Como também desacreditam no treinador, o treinador chega, é um projeto que já está em andamento. Tu não participou da concepção, tu não consegue treinar os caras, tu não consegue melhorar os caras. Então, tu tem uma visão do que tu tem que fazer para o negócio mudar. Até porque eu vinha, algumas séries Bs aí, tinha ganhado praticamente com o América na série B. Só para tu ter uma ideia. No Vasco eu fiz 10 jogos, na série B perdi 5. No América eu fiz 38 e perdi 5. É, não. A campanha da América foi incrível. O sistema nosso defensivo, ele era assim... Ele não tinha consistência. Nós tomava gol... É o Grêmio. O tempo inteiro. É o Grêmio. É o tempo inteiro. E eu não conseguia a solução. Para mim a solução estava numa série de mexidas. E o Pássaro me fez uma série de argumentos que não era o momento. A questão financeira, a questão de ambiente. A questão de ambiente com a comissão permanente, que eu queria trazer um preparador para trabalhar comigo e um treinador de goleiro, mas não tirar ninguém. Agregar. Porque eu fiz a detecção que a gente precisava agregar nisso. E ele fez uma série de colocações e eu achei que ele realmente estava com razão. Então, achou os incomodados que se retiram. Exatamente. 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 Obrigado.